Muito, muito bem-vindo a mais uma aula da Brava. O meu nome é Carla Gomes, eu sou professora de língua portuguesa e hoje eu vou passar com você por uma prova da FUNDEP. O nosso objetivo aqui é conhecer os macetes dessa prova e sairmos dessa aula, terminarmos dessa aula, brilhantemente capacitados para qualquer prova de língua portuguesa da FUNDEP. Vamos ver o que essa prova espera da gente e como você precisa se comportar diante dela. Vambora comigo, porque eu preciso falar com você sobre a importância de ler os textos. Primeiro, quero destacar que é uma característica da FUNDEP trazer diversos textos na prova. E ela faz isso porque ela quer saber qual é a sua habilidade em transitar pelos gêneros textuais. Não adianta você ser bom na leitura de um artigo de opinião. Você precisa ser bom na leitura de artigo de opinião, de notícia, de charge, de tirinhas, de campanhas publicitárias, do que vier. É isso que a FUNDEP quer saber se você é capaz. Você lê bem qualquer tipo de texto, você consegue perceber os elementos que constituem esses gêneros textuais. Vambora comigo que eu vou te mostrar como fazer isso e como a FUNDEP espera que você faça isso. Vamos lá, começando a questão número 1. Vai partir desse texto aqui. Em um mundo cada vez mais competitivo, atrair e reter talentos nunca foi tão desafiador e tão primordial. Temos observado no mercado uma rotatividade muito grande de colaboradores. E se antes as empresas só precisavam se preocupar com salários e benefícios, hoje, por outro lado, é preciso ir muito além disso. De acordo com um levantamento recente realizado pelo LinkedIn, houve um aumento de 67% no engajamento nas publicações de empresas quando elas mencionam cultura corporativa em comparação a 2019. Tais dados mostram que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com tudo que envolve aquela empresa e com o ambiente em que estarão inseridos. Conforme apontado no texto, as novas exigências do mercado de trabalho. Aqui a gente tem uma questão, é importante destacar, que ela é nitidamente aquela questão clássica que a gente fala, ah, caiu a interpretação de texto. Sim, essa daqui é uma questão em que tem um texto e você precisa encontrar a resposta relativa ao texto entre as alternativas. Quando você se deparar com um tipo desse de questão, você precisa ter consciência de que o que interessa é o que está no texto. Fique clara essa informação na sua cabeça. O que interessa é o que está no texto. Você perde o direito de fazer inferências, de deduzir, de levantar hipóteses. Não é isso que se espera. Numa questão como essa, você vai ter que encontrar no texto a justificativa para a sua resposta, ok? Nada de deduções, nada de intrometer, de enfiar o dedo na leitura lá e achar, ah, mas é porque eu pensei aqui. Não pensa não. Acha a resposta e é só isso. Muita atenção nesse caso, então, porque a gente quer saber as novas exigências do mercado de trabalho. Então, de acordo com o texto, as novas exigências do mercado de trabalho. Vambora comigo nas alternativas. Estão todas relacionadas a salários e benefícios. Não estão. Não estão, né? Então, ó, antes as empresas não precisavam se preocupar com salários e benefícios. Hoje tem que ir muito além disso. Então, não é a letra A. Voltam-se a aspectos da cultura empresarial. Essa aqui é boa, porque fala assim, ó, cultura corporativa, tá vendo? Corporativa é sinônimo de empresarial, é o objetivo mesmo, ó, empresarial. Parece letra B. Sintonizam com o meio ambiente sustentável. Não tem nada de sustentabilidade. Olha aí o que é fazer uma inferência. De repente, quando você lê isso daqui, a empresa, como estão inseridos, cultura corporativa, você pensa. Ah, pois é, tem que preocupar com a sustentabilidade. Você vai lá e marca a letra C. Não tem nada no texto que fale sobre sustentabilidade. Então, se você marca a letra C, você está enfiando o dedo na interpretação. Não pode. Bora. Implica um maior engajamento nas redes sociais. Não é isso também, né? Ao contrário. Tem mais engajamento quando elas falam dessa cultura corporativa. Coloca lá a letra B e fala comigo aqui. Manda aqui para mim se você realmente entendeu qual é o objetivo quando a questão é de interpretação de texto. Não enfie o seu dedo, viu? Leia o que está no texto e responda a pergunta do texto. O texto vai te dar a resposta. É o tipo da questão que você não tem nem direito de errar, porque a resposta está aí. Só acha a resposta. Achou a resposta? Marcou a letra B? Vambora comigo de questão número 2, e eu avisei para você, que é uma característica da Fundeb tratar de vários gêneros textuais. Vamos aqui para mais um textinho e agora de um novo gênero. Vamos ver o que esperar dele. Berna Franes Pital, 21 de setembro de 1948. Minhas queridas, como gostaria que vocês vissem, Pedrinho? Ele é tão engraçado. Não é bonito. Os outros acham. Eu não, propriamente. Mas é tão engraçadinho. Tenho os olhos escuros, meio achinesados, um nariz de batatinha. E está com um calo nos lábios, porque agarra uma madeira com muita força. É um comilão. Não tem nenhum defeito. É sadio, redondo, cozado, muito parecido com o mauri. Eu mesma ainda estou no hospital, mas vou bem melhor. Tenho um pouco de febre, mas não é nada. E já está diminuindo. As dores também já estão diminuindo. E estão me fazendo um energético levantamento de forças. Ingestão de vitamina na veia, fortificantes, mil coisas. Estou passando realmente bem melhor. E espero não ficar aqui mais do que uns oito ou dez dias ainda. Talvez até menos. Então, aqui a gente tem claramente uma carta, né? Que é o texto explicitamente de uma carta. A gente consegue perceber que existe um destinatário e existe um remetente. Então, tem uma pessoa que escreve e ela faz isso com um tom completamente intimista. É um tom completamente pessoal. Desde o início, ela diz, minhas queridas, como gostaria. Vocês precisam ver como ele é engraçadinho. Então, é um tom de linguagem bem íntimo entre destinatário e remetente. Isso aí é uma característica da carta pessoal. Também tem aqui o local e data, né? Tudo isso aqui muito marca desse gênero textual. Vamos ver o objetivo da questão. Vamos comigo aqui, então, de questão. Uma das características do gênero a que pertence o texto é a linguagem pessoal íntima do remetente. Sabe o que eu nem gosto quando a resposta é letra A? Sério? Porque a gente já acertou a questão, meu Deus. Letra A, linguagem pessoal íntima do remetente. E aí, ficamos aqui só para conferir cadê o erro das outras. Vamos lá que eu vou te mostrar o erro nas outras alternativas. Emprego de gírias e expressões populares não tem. Construção argumentativa para persuasão não tem. Ausência de elementos descritivos e narrativos não tem. Na verdade, o que está errado aqui é ausência. Não tem ausência. É um texto descritivo. Está dando detalhes de como é o Pedrinho, né? Guducho, redondo, gozado, mama muito. Está dando as características. Esse texto tem características descritivas e narrativas. Porque ela também conta que já tomou isso, tomou aquilo. Agora está assim. Tem uma passagem do tempo. Tem uma linha cronológica. Resposta fácil e clara. Letra A. Vamos comigo de questão 3. Outro gênero textual. Olha lá, ó. O pataca bateu no ombro da rapariga. Como vais tu, Florinda? Ela olhou para ele, rindo. Disse que ia bem e perguntou-lhe como passava. Rola-se, filha. Tu que fim levaste há um par de 15 dias que não te vejo? É mesmo. Desde que estou com o seu bento, não tenho saído quase. Aqui é um trecho de O Cortiço, né? De Aloysio de Azevedo. No fragmento de Aloysio de Azevedo, observa-se os discursos. Direto, indireto, indireto, livre. O que tem aí? Vamos primeiro falar sobre quais são esses tipos de discurso. Existem três discursos. Pode ter o discurso direto. Vou anotar aqui para você ver. O discurso indireto acontece. Direto, indireto, simultâneo. E o indireto, indireto, livre. São as opções de resposta de discursos. Então, são esses os tipos de discurso. Nós vamos dizer que o discurso é direto quando o texto atribuir ao outro a voz. Então, vamos pensar num texto infantil que eu vou te ajudar bastante a entender. Pensa que eu sou uma contadora de histórias e vou agora contar para você a história da Chapeuzinho Vermelho. Todas as vezes que eu mudar a minha voz para dar voz ao personagem, esse discurso é direto. Então, se eu disser, de repente o lobo disse. Não foi o lobo que disse, né? De repente a Chapeuzinho perguntou para o lobo. Lobo, vovózinha, mas para que esses olhos tão grandes? Essa minha voz que atribui, parece, simula a voz da Chapeuzinho é um caso de discurso direto. Eu estou saindo da voz de narradora e estou dando voz à Chapeuzinho Vermelho. Então, quando aparece a voz do personagem, aí a gente tem o discurso direto. Nessa sequência, o lobo responderia. É para te ver melhor. Então, discurso direto, está vendo? Quem falou agora foi o próprio lobo no texto. Discurso direto. No discurso indireto, o narrador usa a informação e ele mesmo diz. E não o personagem diz. Então, nesse mesmo trecho seria assim. A Chapeuzinho perguntou para o lobo porque ele tinha aqueles olhos tão grandes. E o lobo respondeu que era um para vê-la melhor. Vejam que aqui, quem disse a história toda foi eu mesma, a própria narradora. Não tem mais a voz da personagem nem a voz do lobo. Aí a gente tem, então, o discurso indireto. E o discurso indireto livre, ele mistura esses dois bem assim, ó. Aí, a Chapeuzinho Vermelho perguntou por que o lobo tinha aqueles olhos tão grandes. E o lobo respondeu que aqueles olhos eram para vê-la melhor. Nesse caso, eu estou misturando. Eu mesma disse a informação, mas eu fiz isso como se fosse o lobo e como se fosse a Chapeuzinho. Aí é o indireto livre. Nesse trecho aqui, a gente vê claramente o discurso direto, porque o discurso direto é marcado pelos travessões, está vendo? Parágrafo travessão ou pelas aspas, né? Então, isso é característica, é marca textual do discurso direto. Mas tem o discurso indireto também. Observem quando diz, ó. Ela olhou para ele e disse que ia bem e perguntou como passava, está vendo? Então, aqui o narrador está fazendo a pergunta que era da personagem. Então, tem discurso direto e indireto. Você vai lá e marca a letra C. E não se esqueça de voltar nesta aula milhões de vezes para você, de fato, aceitar no seu coração essa coisa do discurso direto e indireto. Discurso direto, a voz do personagem aparece, a outra voz aparece. Discurso indireto, a fala do outro é dada pelo próprio narrador, né? Pelo próprio enunciador primeiro ali do texto. E o discurso indireto livre tem uma mistura de vozes. Aí é um texto um pouco mais complexo. Nesse caso, discurso direto e indireto letra C. A resposta, vamos de questão 4 comigo. Questão 4. Nesse caso, tem um osso destacado aqui, ó. E a gente já sabe que a questão vai querer saber que osso é esse. Eu posso me antecipar, inclusive. Espero que você também faça isso para não cair na pegadinha das alternativas. Nesse caso, esse osso aqui está claro no texto, né? Eu consigo saber que osso conheci. Eu conheci o avô. O avô e a avó, né? Esse osso aí faz uma retomada no texto de avô e avó. Então, esse osso conheci velhinhos. Eu conheci o meu avô e conheci a minha avó velhinhos. Esse osso é, portanto, um elemento anafórico. A gente chama de anáfora todas as vezes que os elementos servem para retomar o osso. Vou anotar para você, ó. Anáfora. Anáfora é a mesma coisa de retomada. Retomada. Então, esse osso anáfora. Esse osso aqui, ó, retoma o avô e a avó. E é, portanto, um elemento anafórico. Quer ver só na questão? Vambora lá, ó. Qual é a função do termo destacado no poema? Determinar o adjetivo velhinho que aparece na mesma linha? Não. Antecipar o adjetivo velhinho, indicando uma relação catafórica. Não é catáfora. Substituir o substantivo carinhos, evitando a repetição na frase. E retomar anaforicamente, ó, lá, ó. Termos já mencionados no texto. O avô e a avó. Ó, letra D. A gente já sabia que essa era a resposta. Porque a questão, né, o texto trouxe o destaque aqui. O seu papel. Atente-se a essa informação. Olha, eu estou te dando o caminho do sucesso na prova da FUDEP, hein. Você pega aqui comigo a visão. Pega a visão aqui. Pega o esquema. Eu estou te dizendo. Vem uma palavra destacada? Corre na palavra. Analisa tudo que você tem para analisar. Olha mesmo, analisa mesmo, descobre mesmo exatamente o que aquela palavra está fazendo no texto. Porque você não vai cair em pegadinha de alternativa. Sabe por quê? Porque você não vai sofrer. Você já sabe a resposta. Questão 4 foi. Cadê a questão 4? Foi. Letra D. Vamos comigo de questão 5. E eu avisei. Eu avisei. A FUDEP trabalha com gênero textual. Vários. Agora nós temos uma campanha publicitária. Já sei. Uma campanha aqui é uma campanha de saúde, né. Previna-se coronavírus é uma campanha de saúde. Campanha é outro gênero textual. Tem aqui um cartaz de campanha. Vamos ver o que essa questão está esperando da gente para este cartaz. Previna-se. Conheça algumas atitudes para prevenir o coronavírus. O que fazer? Limpiar as mãos dos objetos mais manuseados com álcool em gel 70%. Então, eu já sei que é uma campanha. Já sei para que serve uma campanha. Você vai assumir comigo aqui, ó, esse compromisso de sempre ler. Os gêneros textuais em busca da função deles. Para que esse texto existe no Brasil, no planeta? Esse texto aqui, sendo uma campanha de saúde, ele está esperando que você, leitor desse texto, se convença e assuma posturas, né. Você modifique seus hábitos. Você faça isso. Cumpra. Cumpra. É um texto, então, com função apelativa. Aqui, ó, a função é apelativa. Apelativa. Ou, mesma coisa, hein. Mesma coisa, função conativa. Para que serve a função conativa? Para que serve a função conativa? Ela é característica de textos como esse, publicitários, né. Publicitários de propaganda, de campanhas. E esperam persuadir o leitor a se comportar como a campanha solicita. Eles esperam a mudança de atitude, a mudança de ação. É isso. Campanhas têm função apelativa. Ah, Carla, não estou entendendo. Pode me dar uma dica, assim, um macete. Tem uma... Verbo no imperativo. Previna-se. Conheça. Verbo no imperativo é marca, meu Deus. As campanhas publicitárias trazem isso. Função apelativa, função conativa. Tem verbos no imperativo. Sim, sim, sim. Eu estou te dando essa informação, assim. De mão beijada. Bora. Vamos ver a questão. Considerando as características e o objetivo do texto anterior, a função da linguagem a ele associada é aquela que informa o público, não. Tenta emocionar, não. Busca persuadir o interlocutor a tomar uma ação. É essa, hein? Letra C. O objetivo é manter aberto um canal de comunicação. Aqui, gente, é função da linguagem. A questão é sobre função da linguagem. E é uma questão relativamente fácil de fazer, porque as funções da linguagem, elas têm características imediatas ali. Você entende imediatamente por conta de algumas palavras-chave. Vou te mostrar isso aqui nas alternativas. Olha só. Quando diz que é informar, nós estamos falando da função referencial, hein? A função referencial, ela tem a palavra-chave informar. A função de emocionar é a função emotiva, ó. É a função emotiva. A de persuadir, essa aqui é a palavra-chave, é a função apelativa, né? Ou conativa, como a gente já falou. E a função de canal, né? De manter aberto o canal, é a função fática. Como assim o canal? Ó, o melhor exemplo da função fática, que eu amo demais, é você cogitar a hipótese de entrar no elevador com um desconhecido. Você entra ali e vocês não têm um assunto para discutir. Você não tem ali intimidade, não tem nada para falar. Quando vocês estão ali dentro desse elevador, naquele instante ali meio assim, sabe? Ai, meu Deus, o que eu faço aqui? Aí, alguém fala. Nossa, mas está calor, né? Ó, que fique claro. A pessoa não está afim de falar com você sobre o clima da cidade. Ela está querendo, na verdade, saber assim. Então, nós estamos aqui nessa situação meio constrangedora. Você está afim de conversar enquanto a gente chega no andar? Ele está querendo saber se você está disposto a conversar. Esse, está calor, né? Não é um assunto. Ele quer, na verdade, testar o canal comunicativo para saber se há uma conversa, há uma chance de conversa ali. Aí, depende de você. Se você diz, nó, demais, ultimamente esquentou, né? Você, na verdade, respondeu. Sim, vamos para conversar. Esse canal de comunicação está disponível. Ou, se diferente, você diz, aham. Aham, a resposta, na verdade, foi. Olha, esse canal aqui não vai funcionar, beleza? Fica na sua que eu fico na minha. É isso. Então, esse, nossa, está calor, né? É um exemplo de função fática, porque o objetivo não é tratar do clima. Não é conversar sobre isso. É testar o canal de comunicação. Ficam aqui as palavras-chave, as dicasinhas para você não perder mais nenhuma questão de função da linguagem. Vambora, porque que é bravo. E eu tenho mais questão para você. Questão número 6, tirinha. Vambora de tirinha. Outro gênero textual. Estou te avisando. Fica aqui com a gente para você pegar todas as possibilidades de gêneros textuais que podem aparecer na sua prova. Quero você, assim, completamente habilitado para resolver as questões de qualquer termo. Pode vir tirinha, pode vir chat, pode vir campanha, pode vir artigo de opinião, texto de trás para frente, o que quiser. O que quiser, porque nós vamos dar bora de tirinha aqui, então. Sempre dizem para eu lançar um livro. E então, legal. E quando será o lançamento? Agora. E aí lá vai o lançamento. Quero deixar para você a dica de que as tirinhas, elas trabalham com humor. Mas aquele humor, o humor da tirinha não é o humor riso. Né? Se você sempre usou como argumento. Ah, professora, eu não vou fazer não, porque eu não achei graça. Então, meu filho, o humor da tirinha não é o humor riso. O humor da tirinha está baseado na quebra de expectativas. Então, você segue uma linha narrativa, né? As tirinhas são textos narrativos. Uma água. Você segue uma linha narrativa e essa narrativa cria em você uma expectativa. Em algum momento, essa expectativa vai ser rompida. Nesse caso, ó. Lançar um livro, eu estou pensando. A gente pensa automaticamente legal quando vai ser o lançamento. A gente está pensando que ele escreveu um livro e que esse livro vai ser publicado finalmente, né? Vai ser posto à venda. Posto a público. É isso. Isso é o que a gente chama de lançar um livro. Quando, então, no último quadrinho a gente vê um livro voando, a gente descobre que a palavra lançamento, ela foi usada num sentido diferente da nossa expectativa. Então, a quebra de expectativa está na palavra lançamento, não ter sido usada com o objetivo de publicação de livro e, sim, de jogar o livro. Certo? Então, está aí o humor da tira. Foco em tirinhas, em quebra de expectativa. Você vai fazer uma leitura como se você fosse uma criança. Você vai lendo isso aqui e aceitando tudo como verdade. Então, vai lançar um livro legal, que dia que vai ser um lançamento. Você está entendendo. Vai lançar um livro, vai lançar um livro. Quando lançou aqui, você falou, mas o lançamento aqui não era outro? Quebrou a expectativa. Está aí o humor da tira. Vamos lá. O entendimento da mensagem comunicativa da tirinha decorre do emprego de elementos. Então, por que você entendeu essa tirinha? Por que você entendeu essa tirinha? Onde está o humor dessa tira? Está justamente em você ver esse lançamento aqui. Ver, porque a palavra lançamento, ela apareceu aqui. Eu entendi como publicação. E eu só descobri que lançamento não era publicação quando eu vi a imagem do livro sendo jogada. Então, eu entendi a tirinha, porque houve uma associação entre texto verbal, quando falou lá do lançamento, e texto visual, quando sem palavras, me mostrou o livro sendo lançado aqui. Ok? Então, eu tenho várias linguagens aí, né? Mais de uma linguagem, contribuindo para o entendimento. Eu tenho a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Beleza. Multissemióticos. Visto que escrita e imagem são essenciais para a compreensão, marca lá a letra A. Eu tenho a palavra lançamento, e eu tenho a imagem do lançamento, e elas são essenciais para que eu compreenda essa tirinha. Resposta letra A não tem o defeito das outras, para tornar mais claro para você aqui o entendimento da questão. Verbais apenas, não. Pois é possível interpretar o sentido apenas por meio do texto escrito. Não, eu não veria esse lançamento aqui, né? Que não está escrito, mas eu vejo. Então, não é. Não verbais apenas, também não. De modo que as imagens contam toda a história necessária, também não. Eu precisava da palavra lançamento. Verbo visuais que independem um do outro para construir o humor de jeito nenhum. Eu tinha que associar a palavra lançamento à imagem do lançamento. Resposta letra A. As tirinhas trabalham com quebra de expectativa. Fique focado nisso, hein? Quebra de expectativa é o negócio das tirinhas, e assim vamos de questão número 7. Questão número 7. Mais um texto aqui, ó. Mais um século após o decreto assinado por Dom Pedro II, em 1880, o litígio entre Ceará e Piauí torna-se novamente tema de discussão nos dois estados. Em debate, o relatório cartográfico preliminar realizado pelo Exército, apresentado em 2016, que mostra uma nova configuração territorial, onde 13 municípios cearenses seriam afetados diretamente. Para nós, cearenses, não há disputa. Não há como negociar sentimento, pertencimento, identidade territorial e cultural. O vínculo que a população da região, em litígio, tem com o Ceará, ao longo desses mais de 100 anos, é imensurável. Ora, não há como todo esse que passe ser resolvido apenas por uma análise cartográfica, ou um relatório técnico. Esse tipo de estudo jamais alcançará o sentimento de vínculo, as tradições, e a história cultural de um povo que é cearense desde antes das capitanias hereditárias. Então, aqui a gente tem um artigo de opinião, um artigo de opinião, ele está dando a opinião dele sobre uma discussão de 13 municípios deixarem de ser do Ceará e serem, então, do Piauí. Mas ele está dizendo que essa questão não é uma questão só de análise de mapa, análise cartográfica, não é isso. Tem uma questão de sentimento, de pertencimento à terra, de pertencimento ao próprio Ceará. Foi? Então, tá bom. Então, vamos aqui à questão 7. Para construção argumentativa do seu texto, o autor usa uma estratégia de retomada histórica, sim, ele faz uma retomada histórica nesse texto, porque ele retoma aqui as capitanias hereditárias, ele fala lá de Dom Pedro II em 1880, essa divisão do Ceará e Piauí, então, sim, tem uma retomada histórica. Aliás, essa retomada histórica é assim, citando fatores relacionados à história da região envolvida no impasse. Letra A é uma ótima resposta. Como são? Buscando emocionar o leitor contra os problemas vivenciados pelo cearense também é uma ótima resposta. Afinal de contas, quando a gente lê esse texto aqui e percebe que os cearenses têm apego, têm sentimento, têm tradição, que não dá para separar só por isso, ele está, sim, tentando nos comover. Nós, como leitores, estamos tentando nos comover e nos mostrar como a situação do cearense está triste, porque está sendo submetida a essa questão aí de divisão territorial, esse batedor que eles estão arrumando lá. Nesse caso aqui, tem, sim, uma comoção. E sabe o que aconteceu com essa questão? Ela precisou ser anulada, porque tem uma retomada histórica e ela tem comoção. O texto, ele tenta, sim, comover o leitor. Vamos ver aqui a sequência. Exposição de dados, comprovando por que os municípios devem permanecer com o Ceará, aí eu não tenho essa exposição de dados. E intimidação, sugerindo um conflito por parte dos cearenses, caso o relatório seja aprovado, também não existe. Mas a retomada histórica e a comoção são elementos argumentativos adotados nesse texto. E essa questão ficou sem resposta, porque duas delas são válidas. Coloca, portanto, lá nas suas coisas que ela está nula. Ainda assim, eu quis mantê-la para te mostrar o que são estratégias argumentativas. para a gente poder falar um pouco mais do que pode ser usado no texto para torná-lo convincente. Aqui, o nosso objetivo não é julgar a questão que bom, acertei, eu errei. Não é só isso. Aqui, o que a gente quer é aprender, aprender os caminhos dessa banca da FUNDEC. Então, se aparecer uma questão como essa, você já entendeu o que é retomada histórica, entendeu o que é comoção, entendeu o que é intimidação, que são estratégias argumentativas. Nesse texto, tinha retomada histórica e tinha comoção. Vamos de questão 8 comigo, vamos de questão 8 comigo. Mais um texto, outro gênero. Olha lá. Voluntariado é sinônimo de humanidade. É um ato de cidadania e amor ao próximo, cujos impactos engrandecem a todos os envolvidos nessa corrente do bem. Ser voluntário é se importar com aquele que tem menos ou quase nada. É ter capacidade de desenvolver empatia e prestar auxílio aos que mais necessitam, principalmente nos momentos de mais dificuldade. Então, aqui a gente tem um texto descritivo, está explicando o que é voluntariado e está fazendo isso com um tom, inclusive, meio pessoal, meio afetivo, meio de comoção. Vamos lá na questão. No contexto apresentado, a relação de sinônimo é citada. Então, voluntariado é sinônimo de humanidade. Está vendo? Está dizendo aqui que é sinônimo de. É uma relação de sinônimo, mas não é um sinônimo sinônimo gramatical, porque voluntariado não é sinônimo de humanidade. Tem aí uma relação que não é gramatical. Está sim sugerindo uma proximidade de sentidos, mas não em nível gramatical. Vamos ver as alternativas. Comprova a falta de conhecimento gramático-lexical por parte do articulista? É claro que não, né? Quem escreveu isso aqui não está fazendo isso porque não sabe gramática. É uma estratégia argumentativa mesmo. Ele está querendo aproximar esses sentidos e não é porque não conhece a gramática, né? Então, letra A, não. Identifica duas palavras com correspondência exata na língua portuguesa? Não. Elas não têm correspondência exata. Evidencia que os significados das palavras independem da dicionalização também não é assim, né? Não dá para dizer que as palavras significam qualquer coisa, né? E que o dicionário não permite, o dicionário não tem nenhum rigor ali. Não. Sugere uma aproximação entre as duas ideias que podem se complementar. É isso. Então, essas ideias são aproximadas. Ser voluntário é ter um senso de humanidade. É mais ou menos isso. Então, são ideias que se complementam. Resposta letra D de dado. Boa de fazer aqui, né? Bem boa porque ela tira você da zona de conforto que você estava achando que era só uma questão de sinônimo, tipo sinônimo antônimo e não é exatamente isso. É uma questão de semântica, assim, de sentido, mas é um sentido aplicado ao contexto. Brilhou a Fundeb. Brilhamos nós que estamos aqui com essa questão nas mãos para podermos explorá-la e vamos de questão 9, bem característico da Fundeb com outro gênero textual. Agora, nós temos uma charge. Vamos ler a charge sabendo que o objetivo das charges é trazer uma crítica. Você já vai olhar para a charge e vai pensar, meu Deus, agora eu tenho que encontrar a crítica. Tem mesmo. As charges trabalham com críticas. Vamos ver qual é a deste caso. Geração internet. Antes do coronavírus, eu sempre achei que viralizar fosse uma coisa legal. Então, né? Viralizar na internet é uma coisa legal, mas depois do corona viralizou o vírus, viralizou, deu ruim, né? Então, feita aí a questão. Já sabemos que a crítica aqui está associada ao olhar direcionado da geração internet que fica ali no meio daquela bolha entendendo só as coisas que passam ali no mundo digital. Bora lá para a questão. Nessa charge, as aspas foram empregadas para. Então, olha que as aspas estão no termo viralizar, ó. Elas estão no termo viralizar. Antes do coronavírus, eu sempre achei que viralizar. Para que essas aspas estão aí? Elas estão aí para destacar a palavra que o menino usou. Eu achei que essa palavra está destacando a palavra como termo, né? Então, toda vez que eu vou destacar uma palavra que eu não vou usar a palavra na frase como parte da frase que eu quero destacar a palavra para dizer que eu estou usando a palavra como objeto de análise, eu preciso colocar aspas. Se eu dissesse assim, olha, quando eu penso em lugar, eu penso... Não, aqui nem ficou bom, né? Se eu fizer assim, ó... Quando a gente se refere a... Não, deixa eu pensar. Pera aí. Eu estou pensando em ler a frase. Pera aí. Quando eu coloco assim, ó... Todas as vezes que a gente diz deboche, a gente está querendo falar de uma coisa aqui. Essa palavra deboche, ela é o termo que eu estou usando como objeto. Aí eu vou usar as aspas. É aqui nesse caso, né? Eu sempre achei que viralizar, aí ele está destacando o termo, a palavra, que aí está sendo usada como objeto. Indicar a presença de um termo estrangeiro, não é estrangeiro. Destacar uma palavra mencionada pelo garoto, essa daqui, né? Criticar uma ideia de viralização nas redes sociais, não. E mostrar que o garoto desconhece o sentido do termo, não, porque ele aprendeu, né? Ele sabia o que era antes e agora ele tem um significado novo. Aqui ele está mesmo destacando a palavra que o garoto mencionou. Para viralizar, ele está usando a palavra como objeto. Eu estou falando objeto aqui, gente, mas não é objeto a coisa não, viu? É objeto de análise, é objeto elemento, elemento, viu? Pronto. Questão número 9, letra B de bola. Vamos comigo para a questão 10. Cantora fica constrangida diante da plateia. Perdeu o agudo. Bom, nesse caso, é uma propaganda, está vendo? Do dicionário Aurélio. Quando fala perdeu o agudo, fazendo referência ao dicionário, eu estou falando de plateia. Aqui, ó. Plateia era uma palavra que tinha acento antes e depois do acordo ortográfico perdeu o acento. Plateia não tem acento. Antes tinha, e agora não tem mais. Então, aqui é uma piadinha, né? É um texto de humor. Cantora fica constrangida diante da plateia porque perdeu o agudo. Aqui, o agudo faz referência tanto ao timbre da cantora quanto ao acento gráfico da palavra plateia que deixou de existir. Beleza. Vamos lá, a questão. O humor desse cartaz decorre de uma crítica a um tipo de manchete jornalística que segue regras antigas. A incorreção da palavra plateia que deveria ser acentuada. De jeito nenhum não tem. Referência à mudança ocorrida com o novo acordo ortográfico, né? Que está falando mesmo da palavra plateia que tinha antes e não tem mais agora. E uma situação inusitada citada no texto envolvendo uma cantora famosa. Não, não teve não, viu, gente? É um texto de humor. É uma propaganda do dicionário Aureli. Portanto, ele está falando, sim, de que plateia tinha acento antes e agora não tem mais. Estão preparados? Estão? Então, vamos lá que a gente começa aqui já com a questão 1. Eu sempre obedeço a minha consciência. Assinale a alternativa que justifica a ocorrência do acento indicador de crase na frase em análise. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é a regência. Quem obedece, obedece a. E minha consciência admite o emprego do artigo, né? Eu posso dizer a minha consciência está tranquila, né? Eu consigo empregar o artigo. Então, se nesse caso eu tenho simultaneamente a possibilidade da preposição e do artigo, essa crase está correta. Agora, a questão quer saber por que que essa crase está aí. Qual é a justificativa dela? Antes de pronomes possessivos, o uso do acento indicador de crase é obrigatório. Então, aqui nós chegamos no ponto que a gente chama de caso especial de crase. Primeira regra. Então, antes antes de pronomes possessivos, antes de pronomes possessivos, femininos, né? Claro. Antes de possessivos, femininos, e só vale para os femininos, a crase é facultativa. nossa, Carla, eu não sabia não, meu Deus. O uso da crase é facultativo. Não sabia não. Pois é. Por isso que a gente vai chamar isso aqui de caso especial. São regrinhas que elas não estão exatamente atreladas a essa condição mínima de você perceber preposição mais artigo. Está vendo? É uma regra extra. No caso de pronomes possessivos, a crase, ela é facultativa porque o artigo é facultativo. Então, letra A, errada. A crase é facultativa antes de pronomes possessivos. femininos, letra B, perfeita. Não há regra de crase relativamente a pronomes possessivos. Há regra de crase, né? Nos pronomes possessivos, há regra. E a crase nunca ocorre antes de pronomes possessivos. Nunca está errado aqui. Então, é facultativa. Anota aí no seu caderninho, no seu bloco de estudos, caderno, sei lá, bloco de notas do celular, post-it. Em qualquer lugar, anote aí que a crase em pronomes possessivos, ela é facultativa. Isso é, sim, um caso especial. Questão 2. Tem mais caso especial para a gente descobrir aqui, hein? Vamos lá? Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase está correto. A ninguém mais eu faria esse favor. Aqui não tem chance, porque a palavra ninguém, ela é um pronome indefinido e não se usa crase antes de pronomes indefinidos. Então, aqui está errado, errado mesmo. meu pai sempre prefere andar pela cidade a pé. Aqui nós temos uma locução adverbial de modo, né? Então, andar a pé é o modo como anda. Porém, é uma locução adverbial masculina e eu não uso crase antes de expressões masculinas. Está errado. A regra, e é um caso especial, são as locuções adverbiais femininas. Aqui, masculino, proibido. Não. Quando estava frente a frente com o perigo, recuperou a coragem. Aqui, mais um caso especial, aluno bravo. Volta lá na página em branco, vamos colocar crase especial, os casos especiais. Entre palavras repetidas, entre palavras repetidas, entre palavras repetidas. Sabe qual que é a regra? Não se usa crase. Entre palavras repetidas. O uso de crase é proibido. 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 Anota aí, hein? Não se usa crase entre palavras repetidas. Então, aqui, frente a frente, tem crase não. Às vezes, ele saía por aí sem rumo. Essa crase aqui está correta. Ela é obrigatória, hein? Vou anotar lá também porque é um caso especial. E a outra, o desfecho do caso levou os pais. Então, quem leva, leva alguém a alguma coisa. O verbo é transitivo direto e indireto e tem a preposição. A uma situação. A uma já é o artigo, Então, aqui, eu não vou ter crase. Vou anotar lá a letra D. Então, aqui, está errado também, né? Vou anotar lá a letra D. Qual é o terceiro caso aqui, ó, especial de crase? São as locuções adverbiais, né? Vai valer para as adverbiais. Vai valer para as locuções conjuntivas e para as locuções prepositivas, prepositivas, todas elas femininas. Então, se eu tiver uma locução feminina, né? De qualquer natureza de locução, o uso de crase é obrigatório. O uso de crase é obrigatório. É o que justifica, então, a crase lá do às vezes. Nesse caso, eu tenho uma locução adverbial de tempo. Às vezes. Às vezes. É uma noção de tempo. Crase obrigatória porque é expressão adverbial e feminina. Beleza? Vai anotando aí esses casos especiais, hein? Vai anotando. Então, antes de pronome possessivo é facultativo, entre palavras repetidas é proibido, locuções adverbiais obrigatório, né? Beleza. Bora para a questão 3. Bora. Assinale a alternativa em que o assento indicativo de crase foi empregado corretamente. Não esforce a vista. Compre óculos a prazo. Então, esse é a vista que é a visão, né? A visão. Nem tem preocupação aqui porque é a coisa. É a visão. Não tem crase. Agora, a prazo. Presta atenção. É locução adverbial de modo. Pagamento a prazo. É o modo como se paga. Só que é uma expressão adverbial masculina. Prazo é masculino. Então, a crase aqui não tem. Tá errada. Tá errada. Durante a reunião foram feitas referências elogiosas à família e à pessoa do educador. Quem faz referência faz referência a e a família é sagrada e a pessoa é incrível. Então, se eu tenho aqui a presença da preposição mais a presença do artigo, crase correta. Preposição mais artigo aqui, ó, crase correta. Resposta, portanto, letra B de bola, hein? Letra B de bola. Vamos ver a letra C. Aquele duque escreveu uma carta a lápis. A lápis é uma locução adverbial de modo. Escreveu como? A lápis. Só que é uma expressão masculina. Então, não tem crase. A locução adverbial masculina não tem crase. E líderes políticos estiveram frente a frente. Nós já sabemos que entre palavras repetidas não se usa crase. Não se usa crase. Resposta, letra B. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também está pronto para a gente aumentar as nossas informações sobre esses casos especiais. Bora comigo. Questão 4. Questão 4. Às vezes vou à praia à tarde. Então, às vezes é uma expressão adverbial feminina, né? Aqui é uma locução adverbial de tempo. Então, a crase é obrigatória. Quem vai? Vai à regência e à praia é linda. Se eu tenho aqui, então, preposição mais artigo, eu vou à praia. Certo? E à tarde, nesse caso, vai ter crase pelo mesmo motivo anterior. À tarde é uma locução adverbial de tempo. À tarde, à noite, né? Durante a tarde. Então, crase obrigatória. Então, eu vou ter os três casos com crase, né? Apesar dos motivos diferentes, vou lá e marco a letra C. Põe aí os seus casos especiais, hein? Anota aí. As locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas, elas são marcadas com crase. Ah, vamos lembrar aqui do esqueminha que existe quando eu tenho uma ideia de lugar? Ó, quem vai à praia, ó, quem vai à praia, volta da praia. Então, quem vai à e volta da, crase a. Quem vai à e volta de, crase pra quê? Macetezinhos de crase. Bora! Bora pra questão 5, vamos comigo, vamos comigo. No trecho, o entusiasmo do rapaz, em pouco tempo, chamou a atenção de sinhozinho, que passou a observar à distância os passos dele. Em relação ao fenômeno linguístico da crase, pode-se afirmar que, bom, entendendo que até aqui você está acompanhando o meu raciocínio, a gente é capaz de justificar o emprego da crase, mesmo sem ler as alternativas. Vamos fazer isso juntos? Nesse caso aqui, passou a observar à distância, por que que essa crase existe aqui? À distância é uma locução adverbial de lugar. Então, ele passou a observar onde, de onde, ou modo, né, pode ser também, é uma locução adverbial de lugar ou de modo, depende aí da interpretação, existem as duas hipóteses. e é uma expressão feminina, distância, olha lá, é uma palavra feminina. Então, essa crase aqui, ó, ela é obrigatória e está correta, beleza? Foi essa incidência aí que teve. O uso da crase antes de pronomes relativos que, então, a que, né, seria tipo aqui, a que, desde que anteceda um verbo transitivo direto é facultativo. Não, né, gente? Porque verbos transitivos diretos não tem preposição, então, aqui, ó, não é facultativo, não, está errada, está errada. O fenômeno linguístico da crase é obrigatório porque o verbo observar exige uma preposição, então, olha só que a importância de entender bem o motivo da crase numa questão como essa. O verbo observar não exige a preposição, quem observa, observa algo, está vendo? Então, esse verbo é apenas transitivo direto, a preposição continua obrigatória e não é por causa daquelas situações básicas de crase. A crase aqui vai existir por uma situação especial de locução adverbial. Então, a letra B está errada porque o verbo observar não exige a preposição, está vendo? Não exige, então, a crase não é obrigatória por isso. Tem crase? Tem, mas não por isso. E a questão que é a justificativa. O uso da crase antes de pronomes possessivos no singular, desde que anteceda um substantivo, é obrigatório. Então, pronomes possessivos é obrigatório? Não, ele é facultativo. Nós vimos ainda, deixa eu escrever direito, nós vimos ainda pouco, né, que os casos de crase, facultativo, os casos de crase em relação aos pronomes possessivos são facultativos, falsa letra C. O fenômeno linguístico da crase é facultativo quando se trata de uma locução adverbial feminina. Então, em locuções adverbiais femininas, esse fenômeno não é facultativo, ele é obrigatório, hein? É obrigatório. Você vai voltar aí, ó, na sua listinha dos casos especiais e vai realmente se lembrar que em locuções adverbiais femininas é obrigatório, não é esta a resposta, portanto. O fenômeno linguístico da crase teve de ocorrer porque se trata de uma locução adverbial feminina que sempre é apresentada com a contração A, que é a crase, letra E a resposta e aqui, gente, é só para quem realmente está aprendendo a regra específica, né? Você não consegue deduzir aqui porque a questão dá uma embolada. Aqui é aquele caso clássico de memorização de regra mesmo. Então, os casos especiais de crase desta aula de hoje, eles não são exatamente entendíveis, assim, ah, entendi o motivo. Não, são casos especiais, você memoriza e treina, 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 e eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá na questão seis agora, bora? Bora! De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto ao uso ou não da crase, assinale a alternativa correta. Sua mãe sempre saía de manhã e só voltava à noite. Então, olha só esse à noite aqui que é uma locução adverbial de tempo e é uma locução adverbial de tempo feminina, noite, né, é feminina. Então, aqui a crase é obrigatória, a letra A está errada. O estabelecimento ficará aberto de segunda à sexta-feira da próxima semana. Presta, prestem atenção nessa questão porque ela é brilhante para a gente falar de paralelismo, que é uma coisa muito importante lá em produção de texto. Presta atenção, presta atenção. Então, fica aberto de. Está vendo que aqui nesse de eu tenho emprego apenas de preposição? Presta atenção aqui, hein? Aqui foi empregada a preposição. Espera aí, muito pequeno, né, gente? Ó, aqui foi empregada a preposição. Então, de segunda à, eu vou manter o paralelismo. Quer dizer, o que eu usar aqui, eu vou usar aqui também. Então, se é de preposição, aqui vai ser à e tem que ser só a preposição, por isso não tem crase. Então, é de a. Se eu puser da a, aí tem crase. Porque aqui, ó, nesse da, eu usei preposição mais artigo. Então, aqui, vou pôr a crase melhor, eu vou usar também preposição mais artigo. O que eu usar aqui, eu uso aqui. Então, errada a letra B. Reclamava que trabalhava sem parar de janeiro a dezembro. Olha lá a mesma coisa, ó, de janeiro a dezembro. Tá vendo? Não tem nem chance. Primeiro que mês é masculino, né? Já não teria mesmo. De qualquer maneira, foquemos aqui no uso da, do paralelismo. Tá vendo? Tenho saudades, gostaria de fazer uma bela visita à Praia das Ostras. Então, quem vai à Praia das Ostras, volta da Praia das Ostras. Tá vendo? Então, quem vai à e volta da, crase à. Então, aqui está correta, nenhuma correta, né? Eita, vamos anular a questão, não tem nenhuma correta aí, ó, presta atenção, assinale a alternativa correta, nenhuma correta, nenhuma, questão nula, pode anular aí, pode anular, pode anular, porque aluno bravo sabe, inclusive, dizer que a questão tá errada, pode anular, não tem nenhuma correta, letra A tá errada, B tá errada, C tá errada, D tá errada, nula a questão, decora aí, hein, questão 6, lá no gabarito, nós vamos anular, anular, porque está errada, errada. Questão 7, vamos lá, marque a alternativa que não apresenta o uso correto do sinal de crase. foi uma apresentação a Luciano Pavarotti, aí você está pensando com a sua cabeça de crase, Luciano Pavarotti é masculino, e Carla havia dito, tem enfatizado isso o tempo todo, que a crase, ela só cabe antes de expressões, palavras femininas, Luciano Pavarotti é masculino, certo? Não! Nós vamos voltar lá na nossa página e vamos acrescentar uma regra especial de crase, bora, de regra especial aqui ó, caso 4, põe aí, caso 4, expressões, ó, a moda de, e a maneira de, ó, nas expressões, a moda de, e a maneira de, implícitas, então, mesmo implícitas, se eu nem escrevê-las, né, se eu quiser dizer a moda de, da maneira de, o uso de crase, é obrigatório, e nesse caso, pessoal, nem vai importar se o que tem lá na frente é masculino ou feminino, então, se eu digo assim, fulano age da mesma maneira que João, certo? Essa é a ideia, e aí eu digo, fulano age a João, a maneira de João, é o que eu quero dizer, então, mesmo João sendo uma palavra masculina, nesse a João, haverá crase, meu Deus, eu aprendi minha vida inteira que crase é só antes de palavra ou expressão feminina, verdade, mas aqui nós estamos em que bloco? Estamos no bloco dos casos especiais, nos detalhezinhos de crase, aqueles que pegam na prova, então, lá na questão, a Luciano Pavarotti, olha lá a questão, ó, foi uma apresentação ao modo, ao modo de, ou, a maneira de Luciano Pavarotti, tá vendo? A maneira de, do mesmo jeito que Luciano Pavarotti faria, então, essa crase aqui está correta, não é a letra A. Vou lá casa no próximo feriado, aí vamos para mais um caso especial de casa, prometo que não são tantos assim, eu prometo, esse aqui merece cuidadinho, porque é da vida real, hein, é da vida real, olha só, é em relação à palavra casa, né, e aqui a palavra casa, fazendo referência a lar, e vale também para a palavra terra, quando a palavra terra significa chão firme, né, terra de pisar mesmo, chão de pisar, nesse caso, o emprego vai ser o seguinte, vai ser assim, ó, a gente tem duas circunstâncias, né, peraí que, deixa eu ver como que eu vou anotar isso, então, para as palavras casa e terra, nós temos duas circunstâncias, então, se elas vierem com determinantes, vou mostrar, hein, vou mostrar como que é isso, com determinante, palavras que acompanhem as palavras casa e terra, elas serão também antecedidas pela crase, e se elas vierem sem determinante, elas virão também sem crase, vou mostrar isso, porque lá na questão, já tem um exemplo bonitinho para isso, olha só, vou a casa no próximo feriado, quem vai, vai a, tá vendo, regência, e casa, até admite o artigo, mas aqui eu tenho um caso especial, a palavra casa, nessa questão, ela veio sozinha, eu não tenho nada que especifique que casa é essa, então, sem determinante aqui, ó, sem crase aqui, ó, tá errada a crase aqui, vamos tirar, então, tá errada, agora olha a letra E, tô pulando aí, vamos lá para a letra E, vamos à casa da vovó, em quase todos os finais de semana, quem vai, vai a, regência, e a palavra casa aqui, admite o artigo, só que agora, o da vovó, determina qual é a casa, tá vendo, é a casa da vovó, então, nesse caso, a palavra casa, está com determinante, com determinante, com crase, então, essa daqui, está correta, correta, tá vendo aí, não apresenta o uso correto, essa está correta, tá vendo, entenderam, então, o caso da palavra casa, se a palavra casa, e a palavra terra, não, não tiverem algo, que especifique, qual é a casa, que especifique, qual é a terra, não tem crase, agora, se eu tiver a palavra casa, seguida de um termo, determinante, então, a crase existe, tem caso especial, caso especial, caso especial, letra C, somos aliados, aqueles que lutam, contra o racismo, quem é aliado, é aliado a, certo, quem é aliado, é aliado a, e aqueles, ah, lembra que eu falei, de um caso especial, então, vamos lá, vamos lá, para o caso especial, mais um aqui, ó, mais um, a gente usa, nos pronomes, demonstrativos, demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, e tal, né, e os outros, a crase aqui, ó, admite-se a crase, marcando esse a, por exemplo, vou, a, aquele, show, show, ó, vou, aquele show, quem vai, vai a, então, quando eu penso aqui na sequência, aquele show é masculino, não teria crase, né, mas a gramática permite a contração desse a preposição aqui, ó, com o a da palavra, aquele, ó, cara, então, toda palavra que começa com a, também pode acontecer isso? Não, é um caso especial para os pronomes demonstrativos da terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo, né, e as formas variantes aí, então, nesse caso aqui, ó, lá na questão 7, bora, bora lá para a questão 7, somos aliados a, quem é aliado a, é aliado a, e aí o aquele, essa palavra, aquele, né, esse pronome, por conta desse a aqui que inicia, admite o uso da crase, portanto, correta, por favor, preparei tudo com muito carinho, como a vontade, aqui a vontade, é locução, adverbial, de intensidade, e é feminina, crase correta, então, a única que está errada aí, é a letra B, cabendo num caso específico do uso da palavra casa, né, muito cuidado com essa questão, ela é ótima, para você voltar, assistir de novo a esse vídeo, assistir de novo a essa aula, para você conseguir garantir a informação perfeita na sua cabeça, eu sei que você deve estar aí reclamando na vida, ai português, meu Deus, blá 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 blá, tá, gente, são alguns poucos casos especiais, e nós somos suficientes para aprender isso, ok, vamos comigo que tem mais treino aqui, João, tinha um compromisso entre, as nove, e as dez, não tem crase aqui, ó, porque a preposição empregada, já é a preposição entre, lembra que para ser crase, tem que ser a mais a, e aqui eu não tenho a preposição a, a preposição aqui é entre, então, não tem crase, mas acordou quando o relógio marcava quase dez, atrasado, dirigiu-se a sua mãe, e você está se lembrando que essa crase aqui é o que? Facultativa, facultativa, por conta do pronome possessivo aqui, das alternativas abaixo, assinalha que completa corretamente as lacunas, então, eu sei que não é a do verbo haver, né, então aqui poderia ser qualquer uma delas, tá vendo? Eu não tenho crase na primeira e nem na segunda, resposta letra B de bola, tá vendo só? Olha aí, olha aí, mais uma questão para você sair craque dessa aula, acertando tudo quanto é questão de crase aí, da vida afora, bora, 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 assinalha a alternativa correta quanto a uso de crase, começamos a trabalhar a, a partir de hoje, erradíssimo pelo amor de Deus, a partir, não vai ter crase em nenhum caso, pelo amor de Deus, partir é verbo, e a gente não usa crase antes de verbo, tá errada essa, não é, letra B, estiveram frente a frente para o debate, você já sabe também que entre palavras repetidas a crase é proibida, está na nossa lista de casos especiais, de 15 a 20 de dezembro será minha viagem, você aprendeu o paralelismo, se é de, então aqui não tem crase não, só teria crase se fosse da, a, a, né, olha lá, paralelismo, paralelismo, o médico chegou às duas horas, aqui é perfeito, ó, às duas horas é uma locução adverbial de tempo, locução adverbial de tempo, e ela é feminina, então a crase é obrigatória, letra D, paguei a prazo, sem chance, nesse a prazo, né, é uma locução adverbial de modo, isso é verdade, mas ela é masculina, e portanto não tem crase, ai, beleza, chegando nesse momento assim, ó, que a gente começa a descobrir que está funcionando, que a gente sabe de verdade as coisas que está aprendendo mesmo, é bom demais, bom demais, questão 10, vamos, assinale a alternativa em que o uso da crase é facultativo, você já sabe, hein, você já aprendeu isso, hein, vamos lá, Carlos e João resolveram sair, impreterivelmente, às 10 horas, facultativo aqui, não, é uma locução adverbial de tempo, feminina, a crase aqui é obrigatória, não é facultativo, errada, Cláudia fez a prova, às pressas, aqui de novo, hein, obrigatória, aqui eu tenho uma locução adverbial de modo, crase obrigatória, e é feminina de novo, então, não é essa, Manuel, garoto esperto que só ele, fez um maravilhoso gol, a pele, ai, você aprendeu isso agora, acabou de ver a questão, está com isso aqui, ó, na ponta da língua, sabe, que aqui é um caso especial de crase, correto, e não é, não é facultativo, é obrigatório, porque a maneira de, ao modo de crase obrigatória, não é essa, antes da fatídica hora, os amantes saíram a cavalo, sem chance, aqui é uma locução adverbial, de modo, e não tem essa crase aqui, ó, tá errada, porque ela é masculina, então, errada, e, é claro, que deves, satisfações, a tua mãe, resposta, letra E, porque a gente sabe, que quando antecede, pronomes possessivos, especificamente, pronome possessivo, feminino, né, porque no masculino nem tem, a crase é facultativa, vamos começar então aqui, ó, com a questão número um, e o primeiro texto, vamos trabalhar esse texto aqui, vamos ver o que que essa fundeve tá querendo com esse texto, olha lá, inteligência artificial pode auxiliar na predição da mortalidade em casos de câncer, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, 705 mil casos da doença são esperados a cada ano até 2025 somente no Brasil, dentro desse cenário preocupante, pesquisadores do laboratório de Big Day, da DATE, né, e análise preditiva em saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, e estuda o uso da inteligência artificial por machine learning na predição de mortalidade de pacientes com a doença, o algoritmo informa a equipe médica sobre o risco do paciente evoluir a óbito, entre 12 a 24 meses após a data do diagnóstico, garantindo assim panoramas sobre a gravidade do seu estado, e quais medidas preventivas específicas devem ser tomadas, a iniciativa é fruto de um financiamento garantido pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, bom, então aqui a gente tem um texto e é claramente uma notícia, já entendemos o assunto desse texto, é a inteligência artificial trabalhando ali no diagnóstico do câncer, na verdade sim, na identificação da possibilidade de morte das pessoas com câncer, tem aqui um algoritmo e tal, então entendemos. Por que eu estou fazendo essa reflexão sobre o texto? Porque é exatamente assim que você vai fazer, quando estiver na sua prova, hein, aqui mais do que errar ou acertar a questão, gente, o que eu quero que você pegue aqui dessa aula, é a estratégia que eu estou usando, então eu li o texto, beleza, você também vai ler o texto antes das questões, vai, vai ler o texto, e depois de fazê-lo, você vai fazer exatamente como eu fiz agora, uma pequena reflexão sobre esse texto, para ter certeza de que você de fato entendeu, então aqui eu tenho uma notícia sobre o uso da inteligência artificial, na predição de morte de pacientes com câncer, pronto, fiz isso, já entendi que é uma notícia que fala disso, agora eu vou para a questão, porque eu de fato li o texto e eu sei do que ele fala, vamos lá de questão número 1 então, de acordo com o texto, o uso da inteligência artificial, prevê 705 mil casos de câncer até 2025, não é a inteligência artificial, é o Instituto Nacional do Câncer, falsa, auxilia a prever a mortalidade de pacientes com câncer, é isso mesmo, aqui ó, letra B, ó, o algoritmo informa a equipe médica sobre o risco do paciente evoluir a óbito entre 12 e 24 meses após a data do diagnóstico, identifica casos precoces de câncer, e propõe medidas para eliminar o óbito, também não, as medidas elas são propostas pelos médicos, e elas são medidas preventivas, né, só ali para poder saber que tipo de tratamento deve ser aplicado, o objetivo dessa IA é ajudar os médicos a identificar a chance de morte das pessoas com câncer, letra B a resposta, e essa daqui é a típica questão de interpretação de texto, e a estratégia que eu usei é o que você deve focar na sua vida, eu li o texto, eu entendi o que esse texto queria dizer, e só depois eu fui procurar nas alternativas, aquela que atende ao que eu já sei, ó, para com esse negócio de falar que não tem que ler o texto, de que não precisa que lê a alternativa primeiro, para, porque as alternativas são feitas para você errar, se você quer ter sucesso na prova de português, cola na bravo, cola aqui na minha dica, que eu estou aqui para te tornar aprovado, só isso, bora, questão número 2, já avisei desde antes, e agora de novo está aqui para você ver, a questão número 2 está trazendo, ó, outro gênero textual, a Fundep adora esse passeio pelos gêneros, então se lá no texto 1, né, da questão número 1, veio uma notícia, aqui nós temos uma charge, bateu o olho a charge na sua cabeça, tem que acender uma luz e falar assim, é uma crítica, as charges servem para isso, elas fazem crítica a um fato social, então bateu o olho, viu charge, vambora identificar qual é a crítica dela, e vamos ler, identificar a crítica, porque a questão vai te perguntar sobre isso, vamos lá, inflação dos alimentos, então, tem a inflação, uma mulher sendo assaltada, eu só quero o saco de tomate, quer dizer, o tomate está tão caro, que até os ladrões estão roubando o tomate, a inflação, o tomate está muito caro, é um roubo, é digno de ser assaltado, porque vale muito aqui, está vendo aí a charge, eu estava na frente, mas você viu antes, está aqui a charge, então é uma crítica ao alto preço dos alimentos, especialmente aqui, sobre o tomate, beleza, vamos para a questão, uma característica que permite classificar o texto apresentado, como pertencente a determinado gênero textual, é, bom, as charges, como você pode ter percebido aqui, elas trazem a questão da crítica, e elas são caracterizadas, pela associação de elementos verbais e não verbais, quer dizer, eu só consegui perceber aqui, que tinha a ideia de assalto, por conta do elemento não verbal, a imagem aqui do assaltante, eu tenho um ladrão aqui, eu tenho um ladrão sendo percebido aqui, na imagem, está aqui o ladrão, está vendo, máscara, a arma nas mãos, então eu só sei que isso aqui de fato é um assalto, porque eu estou vendo a imagem do ladrão, então o que é característico da charge, é que ela associa linguagem verbal e não verbal, beleza, bora, independência dos elementos visuais e verbais, que mantém seus sentidos, mesmo quando analisados isoladamente, não tem independência, na verdade, os dois coexistem para fazer o sentido da charge, banalização de um assunto sem relevância social, nada disso, as charges, elas trabalham com críticas a fatos sociais, a coisas de fato relevantes na sociedade, falsa letra B, a utilização inadequada, de um padrão informal da linguagem, qual é gente, isso aqui não é inadequado, não dá para dizer que a charge, eu também usei uma linguagem inadequada, não dá para dizer que a charge usa um padrão inadequado de linguagem, porque ela retrata uma linguagem coloquial, então admite-se a informalidade, letra C está errada, e a letra D, crítica, pronto, essa aqui é a resposta de mais, falou de charge, falou de crítica, está ali no automático, com o uso de recursos verbovisuais, então tem palavra e tem imagem, há uma problemática recente, que é um fato cotidiano, que delimita o contexto de publicação e recepção do texto, letra D de dado perfeito, aliás, eu no seu lugar copiaria essa letra, eu ia fazer uma anotação, eu ia colocar assim, FUNDEP, gêneros textuais, charge, dois pontos, ia copiar isso aqui, a charge é uma crítica com o uso de recursos, porque isso aqui ficou uma definição do que é charge, e eu vou te dar uma informação importantíssima sobre a FUNDEP, pode ficar focado em gêneros textuais, porque ela adora a diversidade dos gêneros, e charge vai cair na sua prova, e aí é muito importante que você saiba, o que é que caracteriza uma charge, tá aqui, Carla, o que é que caracteriza uma charge, aqui ó, copia a letra D aí no seu caderno, anota aí, charge, dois pontos, e copia a letra D, porque está perfeita a possibilidade de estudos desse gênero, partiu questão 3, vamos comigo, questão 3, e como anunciado, a questão 3 traz um outro gênero textual, agora a gente vai trabalhar com poema, aqui na verdade é uma música, mas é um poema, porque Chico Buarque, o que ele escreve é poema, vamos comigo aqui, a leitura então, deste textinho, olha lá, ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu, nesse caso aqui, eu tenho uma ótima informação para te dar, em relação a FUNDEP, que é o seguinte, a FUNDEP, ela destaca o termo que ela quer que você observe na leitura, olha que bem, isso para mim, isso para mim, é ser boazinho, ô banca boa, porque aí eu já leio direcionada, eu já sei que aqui nesse texto, eu tenho que observar essa palavra, eu tenho que pensar nela dentro do contexto, nesse caso então, vamos ver aqui comigo direitinho, porque a palavra revés, ela tem um significado dentro do contexto, que é o seguinte, a saudade é o revés do parto, a saudade é arrumar o quarto de um filho que já morreu, então no parto, o que que eu tenho? eu tenho nascimento, no parto eu tenho nascimento, e revés é contrário, é ao contrário, significa ao contrário, então a saudade é o contrário do parto, do parto, o que que é o parto? é o nascimento, então o que que é a saudade? é a morte, entendeu? a saudade é arrumar o quarto filho que já morreu, inclusive aqui ó, com a referência de a saudade associada à morte, beleza, voltei no texto, li a palavra, e é exatamente isso que você vai fazer, presta atenção, a palavra veio destacada, seu objetivo é lê-la dentro do contexto, é lá no contexto que você vai ler, vai entender direitinho, e só depois que você fizer, exatamente como eu, voltar aqui, analisar direitinho, é que você vai finalmente, vai lá nas alternativas, e vai procurar aquela que de fato, se adequa ao que você já sabe, vamos para as alternativas agora, então vamos ver o que que a questão está esperando da gente, considerando o contexto apresentado na canção, o termo destacado, assume o sentido de consequência, indicando que a saudade advém de dar à luz, não é isso, oposição, significando a morte, como o reverso do nascimento, é esse aqui, é esse aqui, é o contrário, a saudade é o contrário do nascimento, e a saudade é morte, tá vendo? A saudade é associada à morte, aqui ó, letra B, causa, sugerindo que a saudade é o que leva o ser humano à dor, não, não é, não tem a ver com isso, a ideia é de contrário, e adição, inferindo que o nascimento proporciona saudade ao elírico, também não, a ideia de oposição, aqui ó, baseada no sentido da palavra, o reverso significa, ao contrário, então nesse caso, oposição, marcadíssima aqui com a palavra, vamos embora comigo de questão 4, e mais uma vez, eu já falei, vou repetir, a Fundep trabalha com gêneros textuais, e vamos para mais um texto, e você, o que que acha? Você prefere uma prova, que tenha um texto só, e aquele tanto de questão relacionado a esse texto, textão, em geral, ou você fica mais feliz com a banca, com bancas, como a Fundep, que traz vários pequenos textos aí, o que que você gosta mais? Bora, vamos embora aqui de questão número 4, Modernização de aeroportos, leva desenvolvimento ao Paraná, Foz do Iguaçu, é um dos destinos turísticos, mais completos do país, patrimônio mundial natural, as cataratas, são a estrela principal, dessa região de tríplice fronteira, então aqui ó, de novo, olha, olha só, se isso não é uma alegria gente, a palavra que você precisa observar no texto, está marcada, tríplice aqui ó, é uma informação sobre a fronteira, e eu já sei o que que está dizendo, está dizendo que aí tem uma fronteira de três países, é uma tríplice fronteira, no oeste do Paraná que se une Brasil, Argentina e Paraguai, já entendi o que que é a tríplice fronteira, oferecendo atrações para toda a família, pronto, então tríplice aí é a palavra, e vamos ver o que que a questão quer saber sobre esse tríplice, porque eu já entendi a palavra no contexto, e você também né, você também, vamos lá então, considerando a sua classificação morfológica, o termo destacado indica no contexto, a fronteira formada por três países, meu Deus, Argentina, Brasil e Paraguai, Argentina, Brasil e Paraguai, é isso, região formada pelas cataratas, que tem três cachoeiras, isso nem tem no texto, atração que pode ser encontrada nas fronteiras das cataratas, não tem a ver com a tríplice, e a estrela que constitui a fronteira, também não tem a ver, resposta fácil, letra A, e a gente já sabia desde o início né, você observou a palavra destacada, sabe que a Fundeb vai te perguntar sobre ela, então você analisa, independente do que está escrito aqui, as outras se tornam até bobas né, você há de convir comigo, que lê o texto antes, e observar o sentido da palavra dentro do contexto, facilita, mas facilita real o negócio aqui ó, questão cinco, vamos comigo, questão número cinco, sim, outro texto, bora, economia e consumo consciente, como avançar no Brasil, produzir menos lixo, planejar as compras, conhecer a origem e os processos de fabricação dos produtos que adquirimos, entender os impactos que eles causam ao longo de toda a sua vida útil, da extração da matéria-prima ao descarte final, essas são algumas simples atitudes que colaboram com o consumo consciente, também conhecido como consumo sustentável, ótimo, então aqui a gente tem um pequeno trechinho aqui de artigo de opinião, eu sei que artigo de opinião ele está assinado aqui ó, é Pamela Pass, tá vendo? E aí se eu continuar lendo a referência, olha lá, tem assim ó, economia e consulta, opinião, é um artigo de opinião, está escrito na referência bibliográfica, já entendi aqui que é um artigo de opinião, ela está apresentando ações, né, que podem ser assumidas pelas pessoas comuns, a fim de ter implementado um consumo consciente, que também é a mesma coisa de consumo sustentável, Carla, o que você está fazendo? Eu estou tendo certeza de que eu entendi o texto, então essa reflexão sobre o texto, ela é fundamental na prova de língua portuguesa, para ficar bem claro que você entendeu o que você leu, então eu li, entendi, beleza, estou pronta para a questão, vamos lá. Para introduzir seu texto, a autora se vale de uma estratégia argumentativa de comoção, não, ela não me levou a ficar emocionada com nada, ela não está me convencendo do ponto de vista emocional com nada, definição, não, não está definindo nada, enumeração, letra C, olha lá, produzir, planejar, conhecer, entender, olha a enumeração explícita neste texto, e contra argumentação também não, ela tem aí uma enumeração, listando ações que colaboram para o consumo consciente, fala comigo, se você está entendendo aqui, together, nós dois juntos aqui, você está entendendo que o objetivo desta aula, é que você pegue o esquema da prova, e o esquema da prova é, lê o texto, tenha certeza do que você leu, e encontra a resposta, é para gabaritar português ou não é? É ou não é? Vamos comigo para a questão 6, está preparado? Bora de questão 6, e sim, tem um novo texto, olha lá, deslizamentos frequentes na Serra do Mar, são resultado de solo superficial, alta inclinação e paredão de nuvens, a Serra do Mar, é um conjunto de mil quilômetros, de um maciço de rochas, que se estende de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, rochas que se formaram há bilhões de anos, e são as mais antigas do estado, por cima das rochas, que chegam a alcançar, até 1.800 metros de altura em alguns pontos, há apenas uma camada muito fina de solo e vegetação, que tem a tendência natural de escorregar. E a pergunta, qual é a função dos travessões do texto? Pronto, então nesse caso, veja que eu entendi que está descrevendo ali, sobre a Serra do Mar, como que é, onde que ela está localizada e tal, é um texto muito simples, muito objetivo, aqui eu tenho um texto muito objetivo, e a pergunta aqui é sobre o uso dos travessões, para que serve esse travessão? O que você vai fazer? Eu espero que aqui você me responda, Carla, eu vou voltar no texto, vou compreender o emprego desse travessão, e depois eu vou encontrar a resposta, que se adequa a uma informação que eu já tenho. Ótimo, vamos lá. Por cima das rochas, que chegam a alcançar até 1.800 metros, então aqui, esse que chegam a alcançar até 1.800 metros, são as rochas. Essa informação, portanto, detalha essas rochas, traz uma informação, que explica sobre essas rochas, que rochas são essas, é uma informação sobre rochas, melhorando o entendimento, sobre as rochas que compõem a Serra do Mar. Beleza, entendeu isso? Ótimo, vamos para as alternativas. Trazer uma ressalva, a informação não tem ressalva. Acrescentar um dado que não constava no texto original. Gente, esse aqui é o texto original, viu? Aqui não é uma reescrita, não é uma releitura, então tem nada a ver aqui com essa coisa de texto original, falsa. Letra C. Fornecer uma informação explicativa sobre a altura das rochas da Serra do Mar, é exatamente isso, né? Olha aqui a altura das rochas da Serra do Mar. E comprovar que o motivo dos deslizamentos é a altura elevada das rochas, não é por isso, desliza porque tem pouca vegetação. Aqui embaixo, né? Tem pouca... uma camada muito fina de solo e de vegetação. Então não é por isso que desliza, né? Não é por isso que escorrega. A resposta, portanto, é claramente a letra C, porque traz sim a explicação sobre as rochas, especificamente a explicação sobre a altura das rochas. Fala comigo se você está sentindo aí, ó, que você vai gabaritar a prova de língua portuguesa da FUNDEP. É só isso que eu espero, gente. Gabaritar, fechar, acertar todas. Não importa, porque a gente está aqui para isso. Aqui, a fombora de questão número 7. E sim, existe um outro gênero textual nessa prova. Ó, eu acho que até aqui você já entendeu essa pegada da prova e é uma pegada realmente importante. Na prova da FUNDEP, presta atenção, vão cair diversos gêneros textuais. Agora, uma campanha de conscientização. Aqui a gente tem uma questão sobre trânsito, né? Olha lá, ó. O distanciamento também salvou vidas no trânsito. Então, tem a ver com ciclista, né, motorista, essa coisa aí de segurança no trânsito. É uma campanha de conscientização. Beleza, campanhas de conscientização. Elas trabalham com linguagem verbal e não verbal. Tem a coisa do convencimento, né? Elas estão esperando que as pessoas, a partir da leitura dela, né, da campanha, assumam o comportamento de serem mais atentas ao trânsito, sejam mais seguras no trânsito. Então, bora, vamos ver o que a questão está querendo. Considerando os elementos que compõem o texto, identifica-se nele a função da linguagem. Ó, se você está assistindo a esta aula comigo e é a primeira vez que você ouve falar da Fundep, eu vou te dar uma informação realmente importante. A Fundep vai cobrar na sua prova função da linguagem. Coloca na sua lista de estudos função da linguagem. Isso está em todas as provas da Fundep. Eles adoram a função da linguagem. Nesse caso aqui, sabe de uma coisa? Eu não preciso... Ó, eu vou fazer a questão de olho fechado. Eu vou te dar a resposta de olho fechado, porque aqui a função da linguagem é explícita. Eu vou te dar uma informação que você vai anotar aí no seu caderninho e vai guardá-la no coração para sempre. Campanhas publicitárias têm função apelativa. Anota aí que a função é apelativa. Por que a função é apelativa? A função é apelativa pelo objetivo de uma campanha, que é o mesmo de uma propaganda. Ele quer te convencer a assumir um comportamento. Então o objetivo é atingir o ouvinte, é atingir o leitor. Isso é função apelativa. Função apelativa também é chamada de função conativa. Apareceu uma propaganda, apareceu uma campanha. 99... Vou falar 99 para depois não dizer... Ah, cara, você falou que tanta vez... E aí nesse caso tinha uma exceção. 99% das vezes que apareceu uma campanha publicitária vai ser função apelativa, função conativa. Vou fazer de olho fechado, porque aqui está muito claro que é uma campanha publicitária, uma campanha de conscientização. A função é apelativa. Vamos embora encontrar a resposta? Função conativa, cuja intenção é orientar o interlocutor sobre uma medida para evitar acidentes. Põe lá, viu? Conativa é a mesma coisa que apelativa. Apelativa, mesma coisa. Resposta letra A, nem tenho dúvidas. Nem tenho dúvidas, nem tenho dúvidas. Emotiva, cujo objetivo é comover os leitores sobre as diversas causas de acidente de trânsito. Fática, pois sugere diálogo entre autor, não tem. Referencial, pois a intenção é informar. Aqui não é só informativo, de jeito nenhum. Em campanhas, a intenção é convencer o outro, orientar, convencer o outro a atender uma demanda, a assumir uma ação. Põe aí em campanhas, propagandas, a função econativa. Questão 8. Bora. E sim, sim, outro gênero textual, sim. A FUNDEP vai encher você de gêneros textuais. Bora, que agora é tirinha. Para a tirinha, a dica é a seguinte, hein? Quebra de expectativa. Quebra de expectativa. O negócio da tirinha é que existe uma sequência narrativa, sim, esse texto é narrativo. Existe uma sequência narrativa. Em algum momento, essa narrativa vai ser rompida. Você vai pensar, ué, mas aqui não era para ter tido tal coisa? A sequência da narração, ela vai ser rompida. E ali está o humor da tira. As tirinhas também, como as charges, trabalham com a linguagem verbal e não verbal, ok? E elas são baseadas no humor. O humor, meus caros, não tem a ver com você morrer de rir. Não é humor piada. Aqui o humor é quebra de expectativa. Você imaginou que a sequência do texto te levasse para um lugar e ela te leva para outro. Isso é tirinha. Bora para essa daqui. O senhor não pode entrar na nossa rede social. Ela já está lotada. Então, quando fala rede social, automaticamente, na nossa cabeça, a gente pensa. Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, mais é o X, né? Então, você pensa na rede social. Quando você segue a leitura, você descobre que a rede, nesse caso, não é a rede social Instagram. É uma rede efetiva de tecido aqui e a rede social é onde o grupo de amigos se reúne. É isso. E as crianças estão felizes brincando. Então, cadê o humor da tira? O que aconteceu nessa tira? A gente imagina que rede social faz referência às redes digitais, às redes virtuais, quando, na verdade, a criança está falando sobre um espaço infantil, um espaço de brincar das crianças. Pronto. Leu? Entendeu? Ótimo. Vamos para as alternativas. A análise dos elementos verbais e não verbais que compõem a tira permite inferir que a compreensão do sentido do texto é possível sem que os elementos visuais sejam considerados. Nem na charge, nem na tirinha, você vai entender sem levar em conta os elementos verbais e não verbais. Ok? Sempre elementos verbais e não verbais associados, juntinhos ali, para você conseguir, de fato, entender a informação. Ótimo. Então, letra A, errada. Letra B. A rede social, como entendida pela criança, é uma rede onde se reúne com seus amigos. Clara e límpida a resposta. Porque é exatamente isso que eu estou vendo, né? Eu, Carla, criei a expectativa de que a rede social seria o Instagram, mas a criança está falando rede social no lugar onde ela se reúne com os amigos. Ah, mas é porque eu pensei... Ah, mas é porque eu pensei... Não! É o que a tirinha trouxe. A tirinha trouxe. Rede social. Eu crio a expectativa. Cadê a quebra da expectativa? Quando eu olho a imagem seguinte e vejo que a rede social que ele fala é um espaço de convívio. Pronto. Então, letra B. Vamos ver as outras. A figura paterna deseja interferir na relação social com o objetivo de proteger e vigiar as crianças. Olha, esse pai pode até ter esse objetivo. Pode ser o seu objetivo aí na sua casa com seus filhos. Mas isso não está marcado nem pela linguagem verbal e nem pela linguagem não verbal desse texto. Falsa. E a letra D. A lotação é uma desculpa do garoto para impedir que os adultos adentrem no ambiente infantil. Se você marcar essa, você está enfiando o dedo na interpretação. A interpretação aqui, ela traz claramente a sequência narrativa que a letra B nos sugere. Resposta letra B. E nós vamos para a questão 9 com um novo texto. Bora, questão 9. Qual o teu propósito? Esta é uma história sobre propósito que gosto de contar. Em 1962, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, enviou um homem limpando o chão durante uma visita à Agência Espacial Americana, a NASA. O presidente perguntou ao funcionário o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu, estou ajudando o homem a ir à Lua. Este era o propósito dele. Falei com você e eu vou te mostrar de novo, porque a FUDEP é uma mãe, gente, sério. Ô banquinha gentil, porque ela trouxe para você, mais uma vez, as palavras destacadas. Você já sabe qual é o olhar que você tem que ter no texto, porque as palavras já estão destacadas. Nesse caso, então, esta é uma história, fazendo referência à história que ainda vai aparecer. A gente tem uma condição, então, de catáfora. É um elemento que antecipa uma informação. Esse esta aqui está servindo para antecipar a história que vai ser contada. Diferente do que aconteceu com este, né? Porque este era o propósito. Aqui a condição é de anáfora. É uma condição de anáfora, porque na anáfora o objetivo é retomar o elemento que já foi citado. Este era o propósito, o propósito já foi citado. Então, o emprego do pronome no primeiro caso e o emprego do pronome no segundo caso são diferentes. Pronto, já li, já entendi. Agora eu estou preparada para ir para as alternativas. Vamos comigo. Aqui, vamos comigo. Espera aí, cadê? Isso. Em relação à coesão textual, a função dos termos destacados no texto é igual ou oposta? Não é igual, não é igual. Também não é oposta. Pode ser um dos dois, né? É oposta, pois o primeiro tem função anafórica falso. O primeiro tem função catafórica. O primeiro antecipa. Diferente. Pois o primeiro se refere à própria história, certo? Nesta história aqui. E o segundo retoma algo dito no texto. Letra D de dado. Letra D de... Cadê? Letra D de dado. Brilhamos na questão. E aqui, gente, mais do que brilhar na questão é o esquema. Você está pegando o esquema? Me conta se você está entendendo claramente qual é o esquema desse negócio. O esquema é você ler o texto, compreender antes das alternativas e simplesmente acertar. Questão 10. Olha lá. Deixa-me seguir para o mar. Tenta esquecer-me. Ser lembrado é como evocar-se um fantasma. Deixa-me ser o que sou e que sempre fui. Um rio que vai fluindo. Em vão, em minhas margens cantarão as horas. Me recamarei de estrelas como um manto real. Me bordarei de nuvens e de asas. Às vezes virão em mim as crianças banhar-se. O espelho não guarda as coisas refletidas. E o meu destino é seguir. É seguir para o mar. As imagens perdendo no caminho. Deixa-me fluir, passar, cantar. Toda a tristeza dos rios é... Não podem parar. Então, aqui é Mário Quintana. E a mãe fundep. Vamos chamar assim, né? A mamãe fundep. Ela fez o que ela está acostumada a fazer. Que é trazer a palavra em destaque. Tá aqui o em. Destacadíssimo. E ele vai te perguntar sobre o emprego desse em. Pra que ele serve? Qual que ele se refere? Vambora analisar no texto. Independente da pergunta. Eu preciso entender esse em. Pra eu não me submeter às alternativas. E cair nas pegadinhas. Nem é pegadinha não. Chama distrator. Mas eles existem e são concretos. Então, vambora lá analisar esse em. Lá no contexto da frase. Às vezes virão em mim as criancinhas banhar-se. Então, ó. As crianças virão banhar-se em mim. Né? As crianças virão banhar-se em mim. Quem se banha, se banha em algum lugar. Virão banhar-se em mim. Virão em mim banhar-se. Beleza. Então, o que justifica o emprego da preposição destacada no texto? A regência verbal relacionada ao verbo banhar. Banhar-se em mim. Banhar-se em mim. É isso. É isso aí, ó. O adjunto adenominal relativo ao substantivo crianças. Em crianças não tem nada a ver. Não está relacionado a crianças. A necessidade de complemento do pronome oblíquo mim. Jamais. Um pronome não exige complemento, né? Complemento não. E a facultatividade de complemento indireto para o verbo virão também não. Aqui quem banha, banha-se em algum lugar. Então, banhar-se em mim. Beleza. Lê para a resposta. Um gabarito completo para você conferir. Gente, passei por essas questões. Volta aqui. Quantas vezes você precisar. Estuda junto comigo esse esquema de ler o texto. E de saber a resposta antes das alternativas. E depois volta para contar para a gente a sua aprovação na FUNDEP. Para mim, é um enorme prazer participar com você dessa sua conquista. E eu aguardo o seu relato dizendo que você brilhou. Abraço, viu? Abraço. E aí Obrigado.